Só não gostei do incentivo que você deu pra minha namorada comprar a moto dela Boa tarde meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo Terça-feira, pós-feriado Pós-salão das rodas Estivemos em São Paulo na sexta-feira Lá no salão Gostei muito Muita motoca, muito estande, muita gente Muito bem organizado como sempre Só achei carinho o estacionamento Como sempre Mas faz parte Queria aí mandar um super beijo Pra TANINJA TANINJA super simpática Conversamos lá Um pouquinho Também não dá pra ficar atrapalhando Então conversamos lá Fizemos um videozinho que tá aí no canal Deve pro ar ainda hoje Obrigado TANINJA A sua atenção Só não gostei do incentivo que você deu Pra minha namorada comprar a moto dela Mas faz parte Essa brincadeira Obrigado mesmo Você é muito simpática Muito gentil Parabéns aí Pela pessoa que você é Também mandar um abraço aí pro tiozão Tiozão também Mesmo com todo o assédio Conseguiu Reservar um tempinho Pra conversar um pouquinho lá comigo Fizemos também um videozinho Show de bola Grande tiozão Ibra Também fizemos lá Fizemos uma fotinho com o Ibra Grande Ibra É isso aí Tava lá também a A motoca do Rudine Mas o Rudine não tava lá Não deu pra trocar ideia Abraço aí também pro Alexandre Barros Alexandre Barros não é assinante do meu canal né galera Mas vai que Vai que ele resolve virar assinante do meu canal Mas é isso Alexandre Barros também Super atencioso Dentro da possibilidade Que tava lá Trabalhando Não tava visitando a feira Mas Nota 10 também Show de bola Um abraço aí também pras outras pessoas Que a gente acabou conversando E aí Um abraço Especial Pros meus Irmãos André E a Mauri E também pra minha namorada Que Não mediram Esforços pra Ir lá pro salão Mesmo Eu e ela Cansados da viagem Aqui de Macaia Até São Paulo É longe É cansativo Mas Fomos até lá Precisamos lá o evento Show de bola Então é isso Galera Muito obrigado Valeu mesmo Forte abraço A todos vocês E eu vou fazendo outros vídeos Porque eu vou lembrando aí Das pessoas que eu conversei lá no salão A gente vai Registrando aí em vídeo Se quiser ver aí Algumas fotos De algumas motocas Dá uma entrada lá no Facebook Barra do Vale 11 Oficial Também tem lá As fotos do evento Falou galera É isso aí Forte abraço A todos vocês Então Vou finalizando o vídeo Por aqui Um vídeozinho curtinho Só pra agradecer aí Essa primeira Rodada de agradecimentos É curtinha Valeu Obrigado Obrigado Até o próximo vídeo Todo mundo E aí E aí E aí Obrigado.